Aí galera, rolezinho de Monster 1200S Rolezinho bom porque Nós estamos aqui com as motos da Pirelli Porque Vou testar o pneu lançamento da Pirelli aqui Que é o pneu Diablo Rosso 4 Corsa O lançamento aí da Pirelli é um pneu mais esportivo Mas é um pneu que também te permite fazer Viagem, né Então é um pneu assim Que a ideia dele é você ir pro track day Fazer o track day e voltar com o mesmo pneu Então vamos testar aqui Falaram muito bem, o Rafa Pasqualinho Piloto Pirelli, piloto Honda Meu professor Ele falou muito bem desse pneu Então vamos lá, vamos testar Vamos lá Vamos lá, dá o rolê Bom, o pessoal tava andando com ela Então ela tá com o pneu Aquecido, hein Mas mesmo assim aqui a gente vai dar uma volta mais de boa Pra esquentar os pneus Ver como é que tá a pista hoje Que hoje eu não andei E daí eu volto aqui Com uma volta completa aqui pra falar do pneu pra vocês Vou começar já aqui com Top Speed Aqui da Monster Top Speed não, né O que a gente conseguiu pegar aqui Pra jogar uma velocidade boa Aqui a gente tem uma chinquene aqui, né Pra ninguém morrer Bater no muro Então aqui já vai dar pra gente sentir bem, ó O pneu Ali, tanto aqui na aceleração Vou deixar eles abrir um pouquinho Pra gente testar ele lá na frenagem Vai Vai Oh, oh Como gripe, hein Entrar aqui agora não é Abreadinha aqui pra dar uma saída de curva maior Vamos lá Vamos ver ali, ó Mas por enquanto ele tá sendo um pneu com gripe bem legal E ele parece que é mais agressivinho que o Oscars A2, cara Que eu tenho, né Vamos ver aqui, ó Ó Ó Olha lá, ó Tem que boa ralando De novo, ó É um pneu que Que te permite Incriminar bastante Tem até vídeo do Rafa Com as coisas ali Ralando o cotovelo Com esse pneu aqui Na triboa Ó Ó Muito bom Ó Vamos por fora aqui Bico de pato Cara, tô gostando do pneu, viu Ele tá sendo um pneu bem preciso Assim Que é a proposta dele, né Quando ele esquenta Ele A parte interna dele Vai se adaptando com a temperatura Ó Vamos testar aqui, ó Ó Nossa, bem bom o pneu Nossa, bem bom o pneu Ó Ó Ó Olha e mal, velho Nossa, essa moto é muito boa, velho Muito forte Vamos lá Vamos lá Vou abrir mão um pouquinho aqui, ó Deixar a G passar Dege Vamos lá 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 Cara, muito bom esse pneu Aqui ó, a galera toda aqui fazendo o test ride Aqui no Festival Interagos 2022 Cara, rolê muito bom O evento tá bem organizado Tá tendo motocross aqui Flat track Os testes com as motos Rolê muito bom, cara Recomendo todo mundo Se você não veio esse ano Já garanta seu ingresso pro ano que vem Se inscreva no canal e ative o sininho Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma